Muita pregação de hoje, do evangelho que não é evangelho, da verdade que não é verdade. É que quando você vê o Senhor, tudo vai correr bem na sua vida. Você vai ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, o melhor de tudo. É o da prosperidade, você não sofre. Esse não é o evangelho. Ah, se você está doente é porque pecou. Então, meu Deus do céu, Paulo fala de doença, fala do outro que deixou quase a morte, o bichinho do Jó, enfim. E, tantos morreram, morreram comidos por feras nas arenas de Roma. Ainda hoje, quantos são mortos pela fé, prisioneiros pela fé. Não, queridos, não é isso. Nós vamos passar por tempestades. No mundo tereis aflições. Tenho de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo vos odeia. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas temos uma promessa, eu até coloquei aqui. Isaías 43, apenas uma parte. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus.